Vamos lá. Para onde elas vão, ai, eu não sei, não sei, e o vento que toca nas flores, contando as histórias que são de ninguém. Mãe de sombra e de você também. 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 E a minha vida inteira. Mãe de sombra e de você também. 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 Amém. Meu amigo. Beleza. Interaça. Tamanho bom.